Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre 7 passos para você conseguir o seu Nubank. São dicas para você agora conseguir o seu cartão Nubank, o tão sonhado cartão Nubank aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Bem gente, muito pedido aqui no canal, perguntas que não param todos os dias, são centenas de perguntas aqui no canal, como conseguir o meu cartão Nubank. Lembrando que o Nubank tem a sua própria análise interna e também busca informações de mercado. Então eu vou dar algumas dicas para vocês de alguns inscritos que foram aprovados, Acreditamos que com essas dicas vocês também possam conseguir ter o seu cartão tão sonhado, tão querido Nubank. Em ritmo de Natal nós estamos aqui então para dar essas dicas, as 7 dicas, as 7 mais do Nubank. Dica número 1, estar com o nome limpo, não ter restrições creditícias na praça. Seu nome está no limpo, a sua chance é maior de ser aprovado pelo Nubank. Dica 2, relacionamento com o mercado. Se você tem aí um cartão ou uma conta e você movimenta ela direitinho, paga suas contas em dia, neste banco, nesta instituição. Fazendo isso, você vai criar um relacionamento, criar um histórico. O Nubank, quando fizer a consulta de mercado, vai encontrar isso, sua chance de aprovar também é grande. Dica número 3, se você tem a Nuconta, aquela conta com um cartão de débito, você poderá também ser convidado a ter o cartão de crédito. É uma oportunidade que você tem. Se você tem lá a Nuconta, a conta digital do Nubank, você usando a conta com frequência, mostrando o seu histórico de relacionamento com o Nubank, sua chance também de ter um cartão do Nubank é muito grande. Pode ser aprovado na variante Platinum ou na variante Gold. Dica número 4, se você tem um score de mercado considerável, exemplo, o seu score no Boa Vista é superior a 600, e no Serasa também superior a 600, demonstra que seu score é bom. Sendo bom, o Nubank pode fazer uma análise e buscar essas informações de mercado, além das consultas que eles fazem internamente. Assim, a sua chance também é grande de ser aprovado. Dica número 5, se você não tem muitas compras realizadas no mercado, ou seja, o seu CPF não tem muitas consultas na praça, vamos supor que no mês de agosto, eu tive aí 4 consultas no meu CPF. No mês de setembro, eu tive 3 consultas. No mês de outubro, eu tive 7 consultas. Isso para análise de crédito, muitas consultas no meu CPF não é bom, porque eu posso passar por uma análise, e eles enxergarem que eu estou tentando crédito em todos os lugares, ou estou buscando por crédito em vários lugares, e causa assim uma negativa no meu CPF. Sendo assim, não é bom ter muitas consultas em seu CPF, tá ok? Dica número 6, a vida financeira consciente. Saber usar o crédito de forma consciente, também o Nubank tem essas informações. Você tem aí um cartão, uma conta corrente, você usa e paga em dia, não entra em rotativo, não parcela o parcelado, então assim você também terá suas chances de ter o cartão Nubank. Dica número 7, se você já pediu um cartão do Nubank, em menos de 3 meses, e fica pedindo todos os meses, 1, 2, 3, 4 vezes, você também pode ser reprovado por isso. A sua chance é, pedir o cartão em menos de 3 meses, espere conforme o Nubank mandou a nota para você, esperar 3 meses, e assim você solicita novamente o cartão, através do convite, ou através do pedido direto no aplicativo sem convite. Tá ok? Baseado a estas informações, a sua chance de você conseguir, ter o cartão Nubank é muito maior. Logicamente que o Nubank faz uma análise interna, uma análise externa, e junta as informações. Você pode ou não ser aprovado. Na maioria das vezes, quando o Nubank reprova uma pessoa, é devido ao seu grau de endividamento, ou não é o perfil que eles querem para a Nuconta, para o Nubank, tá? Então, fique atento, porque quando você é reprovado, o Nubank buscou alguma informação, que para eles, não é o perfil que estão buscando, tá? Exemplo, nós temos aqui no canal, várias pessoas que tem o cartão Itaú Personalité, Select, e não conseguem ter o cartão Nubank, né? Por que será? Porque a renda, talvez, dessas pessoas, é muito superior ao que o Nubank está buscando, né? Você imagina um cliente de alta renda, que tem um cartão, exemplo, Black ou Infint, com 150 mil, 200 mil de limite, né? E essa pessoa, tenta pedir um cartão Nubank, talvez para colecionar, ou talvez, para querer ter o Nubank, para mostrar que tem o Nubank. E, nesse caso, o Nubank não conseguirá trazer os limites, para esse cliente, da forma que esse cliente gostaria. Então, para esse cliente, ele seria um cliente frustrado. Nesse caso, pode acontecer a reprova também. Já vimos vários casos aqui no canal, de pessoas de alta renda, não conseguir ter o cartão Nubank. E, se vocês tiverem o score, regrado, bem consciente, cadastro positivo legal, né? O cadastro positivo está aí, ativo. E você tem os pagamentos em dia, não tem restrição no SISBACEN, né? E você mantém regrado a sua vida financeira, com certeza, a sua chance, é uma oportunidade, de você ter o cartão Nubank, será grande também. Tá certo? Pessoal, eu espero que com essas dicas, vocês consigam, então, ter o seu tão famoso cartão Nubank. Vamos para os abraços, então? Oi, gente, esse é um abraço muito especial. Tá eu e o Joaquim aqui, mandando um abraço para a Kathleen. Kathleen tem sete aninhos, e pediu o abraço aqui do nosso canal para ela. Estamos mandando, viu, Kathleen? Jesus está com você, Papai do Céu, também está acompanhando você, nessa luta, nessa batalha sua, viu? E para o nosso amigo aí, o pai dela, o Eduardo Patrick. Tá, Eduardo? Um abraço aí, no vídeo de hoje também, e nas lives, eu vou mandar abraço também para a Kathleen, junto com o Joaquim, no meu colo, conforme foi pedido aí, pela Kathleen. Tá, Kathleen? Kathleen, fica com Deus, Papai do Céu, te conforte e te proteja, tá bom? Até o próximo vídeo, fique com Deus.